Olá, boa noite pra você. Obrigada pela sua companhia. Nessa sexta-feira, vamos ficar bem informados a partir de agora? Joinville registra a primeira morte por dengue deste ano, uma jovem de 26 anos. O corpo da criança que estava desaparecida há quase 15 dias é encontrado no Rio. E hoje tem reportagem especial sobre inteligência artificial, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Você sabe o que é ChatGPT? Ferramenta que está dando o que falar. O que explica tanto sucesso? Popularidade? Utilidade? Fato é que o ChatGPT viralizou, alcançando 100 milhões de usuários ativos em apenas dois meses. Começamos com mais uma morte confirmada neste ano em função da dengue. Vamos ao vivo até o norte do estado, Joinville, onde foi confirmado o óbito por dengue em uma jovem. O Valdir Bezerra vai trazer pra gente essas informações, não é, Valdir? Boa noite. Muito boa noite, Sibeli. Boa noite a todos que estão acompanhando em todo o estado. Realmente, é a primeira morte registrada por dengue neste ano de 2023. Foi confirmado, foi comunicado pela Secretaria de Saúde aqui do município. Trata-se de uma mulher de 26 anos que já estava internada em um hospital da rede pública aqui de Joinville. Lembrando que Joinville é a cidade com o maior número de casos confirmados de dengue, né? Aliás, é a segunda cidade com o maior número de casos confirmados de dengue no estado. Até o momento, são registrados 736 casos de dengue aqui em Joinville. Segundo a Vigilância Ambiental, a maioria dos focos, olha só, veja bem, Sibeli, a maioria dos focos foram encontrados nas residências. Por isso, muito cuidado. Eu volto com você. Obrigada, Valdir, pelas informações. E o corpo da criança, que estava desaparecido, foi encontrado hoje no rio Cubatão, na Grande Florianópolis. Segundo uma amiga da família, se trata, sim, do menino que desapareceu há quase 15 dias. A Vitória Farinha, direto do nosso portal SCC10, tem os detalhes. E a gente vinha acompanhando, né, Vitória, desde o início, o desaparecimento do menino. Traz pra gente, então, a atualização. Boa noite pra você. Oi, Sibeli, boa noite. Pois é, o corpo foi encontrado por volta do meio-dia às margens do rio Cubatão, em Santo Amaro da Hiperatriz. Uma amiga da família nos informou que familiares do pai do menino identificaram o corpo como sendo o de Danilo Oliveira, de 3 anos. Danilo desapareceu no dia 4 de março, enquanto brincava às margens do rio. O corpo de bombeiros realizou buscas terrestres e por drones por vários dias para encontrar o menino, mas elas já haviam sido encerradas. A amiga da família também nos informou que a mãe de Danilo estava indo realizar o reconhecimento e fazer o teste de DNA. Todas as atualizações sobre o caso você encontra em scc10.com.br. Eu volto contigo, Sibeli. Obrigada, Vitória, pelas informações. A seguir, confira a programação especial para este domingo, aniversário de São José. E você já ouviu falar sobre o ChatGPT? Ferramenta que está dando o que falar. O que explica tanto sucesso? Popularidade? Utilidade? Fato é que o ChatGPT viralizou, alcançando 100 milhões de usuários ativos em apenas dois meses. 7 horas e 29 minutos. Voltamos para trazer para você os detalhes da programação de São José, que neste domingo está de aniversário, 273 anos de história. Claro que vai ter programação especial na cidade. O Paulo Henrique está lá, ao vivo, direto do Centro Histórico. Traz para a gente os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui no SC News. Exatamente. Olha, a programação começa já às 8 horas da manhã com um mutirão de castração de cães e gatos. Ao todo vão ser realizados 200 procedimentos aqui, de graça, na Praça Ercílio Luz, no Centro Histórico de São José. Para ter direito, é preciso ser morador do município de São José e ganhar, no máximo, um salário mínimo de renda. No mesmo horário, acontece também uma missa comemorativa na Igreja Matriz, aqui também, na Praça Ercílio Luz. E na Avenida Beira-Mar de São José, acontece o Circuito Cotaca, com diversas atrações esportivas e atividades das 8h30 da manhã até às 5h da tarde. programação recheada, né? O corte do bolo vai ser a partir das 10h da manhã, aqui na Praça Ercílio Luz também. E a partir do mesmo horário, acontece também a Feira Especial da Freguesia, um especial de aniversário, né? Para encerrar, tem duas sessões especiais de cinema, com o filme São José da Terra Firme, no Teatro Adolfo Melo. Lembrando que toda a programação é de graça, então você, morador de São José ou de qualquer outro município aqui da Grande Florianópolis, venha prestigiar o aniversário da cidade, 273 anos de história, tudo de graça, aqui em São José. Volto contigo, Sibeli. Obrigada, Paulo, pelas informações. É isso, São José de aniversário neste domingo. Você que vive falando, né, e com razão que está tudo tão caro, aproveita a programação, é de graça. Dá para castrar o cachorro, participar da missa e tantas outras atividades gratuitas que acontecem nesse fim de semana, especialmente domingo, aniversário de São José. Roberto Azevedo traz para a gente agora as últimas, né, da política. O governador escolheu o novo Procurador-Geral da Justiça. Roberto, boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. Exatamente. Foi hoje o governador Jorginho Melo, está do lado aqui do Procurador de Justiça, que foi o mais votado na lista tríplice. Então, ele, o Souza Trajano, passa a ser o Procurador de Justiça porque ele foi o escolhido pelo governador. Podiam ser qualquer um dos três, mas era óbvio que havia todo o entendimento de que ele deveria ser o primeiro colocado como o indicado. O governador tinha 15 dias para fazer isso. Diferentemente da Constituição Federal, onde o presidente da República pode escolher qualquer integrante do Ministério Público fora da lista tríplice, em Santa Catarina a Constituição tem como norma, tem que ser um dos três. Foi o mais votado e agora vai substituir Fernando da Silva Comim, uma escolha que prestigia o Ministério Público. Afinal de contas, todos os integrantes, procuradores e promotores de justiça votaram na lista tríplice e escolheram ele para ser o novo procurador geral, o chefe do Ministério Público. Apoio tem, né, Roberto? Apoio tem, exatamente. Apoio tem. Agora o secretário de Turismo, Evandro Neiva, quer mais participação do Estado, da União e da iniciativa privada para conseguir atrair mais visitantes. E aí fazer equipamentos, novas fórmulas para conseguir isso. Ele deve conseguir? Olha, deve conseguir sim. A entrevista foi bastante interessante. Está no nosso programa Ponto e Contraponto deste sábado, que você pode acompanhar amanhã, a partir das 7h20. Vamos ver o que disse o secretário sobre essa questão. A nossa ideia é realmente mapear esses potenciais, abrir negociações para novos equipamentos para o Estado, fazer com que o Estado mostre para o mercado que está aberto a isso. O Estado, o mercado privado hoje, tem grande interesse de investimento. Assim como nós fizemos com os transatlânticos, que voltamos a ter, tínhamos uma temporada excelente de transatlânticos, conectamos novamente o Brasil com o Mercosul. Exatamente isso. Então, amanhã, 7h20 da noite, aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Vale a pena conferir, Sibélia. Está certo. Convite feito, Roberto. Amanhã, então, você confere a entrevista, não perde. Obrigada, viu? Bom fim de semana. Bom fim de semana para você e para todo mundo. Agora a gente fala de inteligência artificial. Você sabe o que é? Aqui em Santa Catarina, teve até projeto de lei já protocolado com o auxílio da ferramenta ChatGPT. O tão falado ChatGPT. Vamos conhecer mais? A gente preparou uma reportagem especial para você. Você dispensaria a calculadora para fazer uma conta complexa? Abriria mão dos sites de busca para alguma pesquisa? E por que não contar com uma ajudinha para elaborar textos? Essa é a função do ChatGPT, ferramenta que está dando o que falar. O que explica tanto sucesso, popularidade, utilidade? Fato é que o ChatGPT viralizou, alcançando 100 milhões de usuários ativos em apenas dois meses. Patamar que outros aplicativos ou redes sociais consideradas populares levaram quase um ano ou mais para alcançar. Essa é a ferramenta que mais cresceu na história e sabe disso. Olha só, escreva em poucas palavras a expectativa de aprimoramento e difusão do ChatGPT. Olha só, a expectativa do ChatGPT como aprimoramento de tecnologia de inteligência artificial é que a sua difusão aumente, tornando-o mais acessível e utilizado em diversas áreas, como atendimento ao cliente, educação, saúde e até o entretenimento. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, até um projeto de lei foi criado pela inteligência artificial na área da saúde, pedindo que o Estado informe todo mês o estoque de medicamentos disponíveis pelo SUS. Esse foi um projeto mais simples e objetivo, então foi muito eficaz. Obviamente tem projetos muito mais complexos que vão precisar de um conhecimento aprofundado do tema e nuances dentro do projeto de lei que a gente sabe que hoje somente um advogado experiente consegue produzir. Mas a ferramenta continua sendo um auxílio na produção do texto, da justificativa, enfim, também. Então ela serve muito como um parâmetro, um norteador. E alguns outros projetos com certeza a gente vai usá-la para beneficiar o processo, para ele ser mais rápido, mais eficiente. Por aqui a ideia foi poupar tempo e aumentar a produtividade, concluindo em cerca de 15 minutos um trabalho que a equipe levaria dias para fazer. É um projeto bom, foi bem escrito, foi revisado pelos nossos assessores jurídicos, né? E não tem por que ele não ser aprovado. Afinal de contas é uma ferramenta que ajudou a gente a escrever, e não necessariamente substitui a presença do ser humano aqui. Já nesta empresa, a tecnologia está mudando o ramo da educação. Que tal fazer um curso pelo WhatsApp? Participar de um treinamento no metaverso? É uma aprendizagem contínua, tanto para a gente quanto para a inteligência artificial. Não vai haver um momento onde ela vai estar pronta, finalizada, ela não tem mais nada para aprender, porque ela vai continuar refinando ali as informações que ela tem, que ela recebe. E para a gente é da mesma forma. Ela junta as ideias, ela traz os insights de uma forma que às vezes a gente não faria, porque a forma de raciocínio é completamente diferente da nossa. Então por isso que é tão rico a gente unir forças, e não se sentir ameaçado quando surge uma nova tecnologia, uma nova possibilidade. Linguagem das novas gerações, a inteligência artificial vem ensinando novas formas de relacionamento, e derrubando barreiras como distância, ou risco à vida, por exemplo. E quem diria, até mesmo criando profissões. Querendo ou não, são novas funções que vão ser necessárias. Então, por exemplo, como eu comentei, o curador de conteúdo, um curador para chat GPT, tudo isso são oportunidades que a gente vê que pessoas poderão aplicar essa atividade, realizar esse desenvolvimento em prol de uma nova função, que até pouco tempo a gente não tinha tão claramente no mercado. Mas hoje, se a gente pesquisa já no LinkedIn, é algo comum já de se encontrar, um curador de inteligência artificial, por exemplo. Ambientes virtuais já fazem parte da nossa vida, e segundo especialistas, podem mudar o mercado de trabalho, e ajudar profissionais que usarem as novas tecnologias a seu favor. Hoje, ele pode aprender essas tecnologias, como eu sempre falo, a tecnologia não veio para substituir o ser humano, veio para ajudar, sempre de alguma forma auxiliar nas tarefas do dia a dia. Então, uma forma do profissional usar é aprender essas novas tecnologias que vão chegando. Se tem impacto, sim, com certeza teve impacto, e não tem como hoje, eu não vejo hoje um trabalho sem a inteligência artificial. É uma das tendências aí que vem e vai ficar. Um setor que cresce a passos largos ainda não possui regulamentação para tudo. Mas no Brasil, este advogado explica que estão em vigor leis como o marco civil da internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, e que vem aí o marco legal da inteligência artificial. Já em análise, no Senado Federal. Nesse cenário atual, o marco legal da inteligência artificial é o que está faltando e já está em tramitação no Senado. Então, nesse ambiente, seria esse tipo de legislação. E o que nós vamos precisar mais é de mecanismos de autuação, de fiscalização mais fortalecidos, tanto pela Autoridade de Proteção de Dados ou pela eventual futura autoridade de fiscalização dos algoritmos de inteligência artificial. Vamos para a nossa previsão do tempo, para você se programar para esse fim de semana. Olha, a gente começa com sol e calor em todas as regiões nesse sábado. Esse tempo mais firme é por causa da atuação de uma massa de ar seco e quente que está sobre o Estado. Mas, durante a tarde, adivinha? Pancadas de chuva contra voadas, isoladas principalmente em cidades do extremo oeste e oeste do Estado. Nas demais regiões, tem chance de chuva, mas menor. As temperaturas sobem bastante, viu? Olha só, no oeste a máxima fica em 35, mas no litoral também esquenta bastante entre 31 e 33 graus em toda a nossa área litorânea. 32 graus deve fazer de máxima no Vale do Itajaí. Isso para sábado. No domingo a condição é bastante parecida e esquenta, viu? Olha só o calorão. Na capital, mínima de 20, máxima de 31. Em Joinvilha, a máxima chega a 33 graus. Em Blumenau, o sol brilha forte, a máxima chega a 31. Em Lages, mínima de 14, máxima de 28, com aumento de nuvens. Em Criciúma, no Sul, mínima de 19, máxima de 33 graus. E em Chapecó, aí sim, tem chance maior de muitas nuvens e chuva. Mínima de 19 e a máxima pode chegar a 30 graus durante a tarde no domingo. Você aí de casa me responde uma coisa. Quando tem obras na cidade que você mora, você costuma ter aquelas placas de sinalização? Você respeita essas placas? Elas são úteis para você? Isso normalmente ajuda a evitar acidentes, não é mesmo? Mas infelizmente tem gente que não respeita essa sinalização e pior, furta esses materiais. E é isso que está acontecendo em Blumenau, no Vale do Itajaí. Nas imagens, é possível ver um homem abrindo porta-mala do carro e sem nenhuma preocupação furta um cone de uma obra que está em andamento. Apenas nesta rua do bairro Itopava Central, neste ano, já foram destruídos e furtados cerca de 30 cones e 30 placas, segundo a Prefeitura do município. Se nós somarmos o roubo de fiação elétrica, de placas e de outras questões do patrimônio público, nos últimos tempos aí, nós tivemos cerca de 200 mil reais de prejuízo. O grande desafio é o risco. Primeiro que a pessoa se coloca, né? Quando está tirando a sinalização, ela mesmo, naquele momento, pode vir a ser atropelada ou ela está gerando risco de vida para quem usa a via. As placas são fundamentais para orientar os motoristas. Se elas forem furtadas, além do transtorno no trânsito, se torna também um problema para os cofres públicos. O que foi levado terá de ser comprado novamente. Quem for flagrado com este tipo de material pode responder criminalmente por furto ou por receptação. Caso você veja uma situação como esta, acione imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Dessa forma, você também ajuda a cuidar da cidade. Se você vê alguém roubando, tire foto dele, grave ele, mande para a gente, para a gente poder fazer um BO, pegue a placa do carro, para que a gente possa, efetivamente, também poder cobrar dessas pessoas e responsabilizá-las pelos atos criminosos que estão cometendo. No sul do estado, os moradores de Criciúma vão ter mais 400 novos horários de ônibus circulando pela cidade. A Emanuela Justino traz as informações para a gente. O novo horário do transporte coletivo já começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Ao todo, são mais de 400 linhas de ônibus, muitas delas que tinham sido tiradas durante o período da pandemia. Durante esses últimos meses, a Diretoria de Trânsito e Transporte e a empresa responsável pelos ônibus aqui em Criciúma fizeram uma pesquisa com os moradores para saber as melhores demandas e horários também. Quem quiser conferir os novos horários e as linhas adicionadas, podem acessar o site da Prefeitura de Criciúma, da Cribas e também pelo aplicativo Moveit. Voltamos ao estúdio. No litoral norte, a UPA do Centro Integrado de Saúde de Itajaí ampliou os consultórios pediátricos. A Cristiane Pinheiro tem os detalhes para a gente. Além dos dois novos consultórios, totalizando seis consultórios médicos, novas áreas de acolhimento e classificação de risco também foram ampliadas. Na recepção, por exemplo, de 40 passou para 70 lugares. A unidade conta também com mais uma enfermeira, três técnicos de enfermagem e seis médicos. A medida foi tomada pela Secretaria de Saúde diante do aumento nos atendimentos nos últimos meses. De janeiro à primeira quinzena de março, por exemplo, já foram atendidas 16.598 crianças na UPA do CIS. De acordo com a direção da UPA, com a implantação dos novos consultórios, o tempo de espera já deve diminuir. Hoje pela manhã, as unidades passavam pelos últimos reparos. Lembrando que a área pediátrica da UPA CIS funciona 24 horas por dia. Volto contigo no estúdio. Obrigada, Cris. A gente fica por aqui. Mas antes, deixa eu reforçar para você que está na grande Florianópolis, que nesse fim de semana tem programação especial em São José, aniversário da cidade. Nós falamos aqui ao vivo, direto lá do Centro Histórico de São José, trazendo os detalhes da programação do domingo. Mas, no nosso SCC10, você confere também toda a programação que começa no sábado. Uma parceria entre Prefeitura e Celeste. E olha só, a notícia está lá em destaque. Aniversário de São José terá programação especial em usina hidrelétrica centenária. Essa usina vai estar aberta para visitação. Tem foto, outros detalhes aqui para você. São 273 anos de São José. E a comemoração começa no sábado, com a abertura dessa usina, já para a população conhecer esse local histórico. E tem outras atrações durante o dia inteiro. São atrações culturais e gastronômicas de graça. Começa no sábado. No domingo, você já viu conosco, que tem até castração gratuita, tem missa, tem evento para a família toda. Você viu também na previsão que não vai chover, pelo menos na maior parte do dia. Então, um ótimo fim de semana para você. Aproveita! E a gente se encontra na segunda, depois das novelas da tarde. Eu te espero, combinado? Boa noite, bom fim de semana. Até lá!